O prefeito de Muribeca, Fernando Ribeiro Franco Neto, decretou hoje situação de emergência administrativa e financeira no município por conta dos efeitos da pandemia da Covid-19. No decreto para sanar o problema financeiro, está prevista a redução de 100% do salário do prefeito e 30% do vice-prefeito e também 20% dos vencimentos dos secretários municipais. As gratificações de todos os servidores efetivos comissionados e funções gratificadas serão reduzidas em 20%. A redução não atingirá os cargos relacionados à saúde. A medida já está em vigor e tem prazo de 30 dias que pode ser prorrogado.